O que é, meu irmão? Quero quebrar a cachenga, porra! Chega aí, mãe, chega aí, rapidão, vem cá, vem cá! Deve ser chapitão comer arroz e feijão todo dia. Pode jogar água no poçante? Onde eu moro, que o certo e o errado se misturam. Se tu falar pra alguém que a gente foi roubado por um bandidinho de Playboy, eu juro que eu te mato. Falo que é mentira e depois te mato, porra! Você não vai acreditar, mãe. Eu passei! Eu passei! E aí, doutor? Fala, padrinho. Tem condição de tu trazer uma parada lá pra mim? Saque a bola de gude, meu irmão joga, você não joga. Mas teu irmão não tinha Playstation. Parabéns, hein? Porra foi essa ontem no quartel? Tô ligado já no bagulho já, mané. Foi o Jota, comparte. Foi ele que puxou o bonde. Bate aqui! Cadê Mi? Jota! Marcinha! Amigo! É polícia e bandido juntos, ligou? Não tem como a gente ir embora daqui, não, Berto. Perdeu! Pode soltar. Ih, avô! Tu vai buscar minha pipa lá, hein? Vamos ali, montadinho, uma pipa, cara. Pô, maluco, moleque. Quem é que faz isso, cara? Vem aqui por causa de uma pipa? Que peça, de ouro? É, pô. Vai vir pro baile amanhã aqui? Pé se vai ser, pô. Eu vou te pegar aqui. Ouviu como aqui é tranquilo? Pô, como é tranquilo, hein? Vem, gelo aí. Pô, tô zerado, irmão. Sem luz. Você não vai saber com essa escada aí, não, né? Eu vou. Véi. Ninguém te falou que tava precisando de uma peça? Hoje é Natal, velho. Rapaz, é Natal. Aqui também, né? Tu não pode embora deixar a gente no escuro, não, rapaz? Dança comigo, Lopes. É, eu não sou muito bom nessas coisas. A sua boca eu viro fruta, Chupa Guedes e Uva, chupa, 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 Chupa Guedes e Uva. Carabial, chupou